Ai, gente, sabe o que é ver o vídeo da Bruna Marquezine imitando a Paola? Você começa a falar igual! Tá bom, quando acabar esse vídeo, vocês vão lá ver o link da Paola. Tá, volta, Ana Paula, volta, volta, volta. Agora eu vou contar pra vocês as cinco características dos italianos que nós, brasileiros, achamos que eles são assim e, na maioria das vezes, temos razão. Cada indivíduo é um. Então é difícil falar todo italiano faz assim. Não, não é assim. Mas, no geral, como um todo, em algumas regiões mais, outras menos, isso, as características que eu vou falar aqui, são verdadeiras. A primeira característica é... Italiano é sempre feliz? Porque a gente tem a ideia do italiano sempre alegre, sempre cantando, sempre brincando. É sempre assim? Não! Bem, eu falei que eu ia falar sobre as verdades, mas, na realidade, é assim. Eu posso dizer que o italiano é muito emotivo. Então, quando ele tá feliz, ele demonstra que tá feliz. Ele vai cantar, brincar, pular, rir e tudo mais. Quando ele tá bravo, tá nervoso, ele vai demonstrar que tá nervoso. Então, ele vai reclamar, vai xingar, vai... né? É aquela explosão de sentimentos. Quando ele tá reclamão, ele tá reclamão. E quem tem ouvido, ouça. Haja ouvido pra ouvir o italiano quando ele tá reclamão. Enfim, tudo isso pra dizer que o italiano tem a emotividade à flor da pele. Então, essa é uma característica dos italianos. Por isso que o pensamento que o italiano tá sempre feliz é, em partes, verdade. Porque o italiano é sempre muito intenso nos sentimentos. A segunda verdade sobre os italianos, comem sempre macarrão. Ah, isso é verdade. Isso daí eu também não acredito. Eu falava, gente, mas, né, no Brasil a gente tinha o costume de comer macarrão no final de semana, no domingo. O italiano, desde nenezinho, já começa a comer macarrão. Porque no desmame, naquele período de desmame, eles já dão a pastina. Que é o macarrãozinho pequeno, pequeno, né? Enquanto no Brasil a gente dá caldinha de feijão. Então, aqui já começa com a pasquina, com a passada de verdura. Que é, são a sopinha de verdura, né? O creme de verdura. Macarrão, tem gente que não consegue ficar sem macarrão todos os dias. Meu filho é um deles. O legal do macarrão, que além de ser muito gostoso, o italiano varia muito nas receitas. Então, todo dia é um tipo de macarrão diferente, um molho diferente. E hoje em dia, nós temos muita variedade no supermercado de macarrões diferentes, de tipos. Ou sem glúten, ou integral, ou com uma farinha especial, tipo de espelta. Ou de arroz, que entra no sem glúten. Enfim, tem vários. Tem la pasta l'ovo, que é o macarrão fresco. Tem vários tipos de macarrão. Então, não enjoa. Não enjoa. Só que, bem, é sempre muito atento à forma. Então, normalmente, o pessoal come o macarrão na hora do almoço, porque depois vai gastar energia. E na janta, come alguma coisinha mais leve. Terceira característica. Italiano fala muito? Fala muito. Fala demais. Não é uma crítica. É uma verdade. É uma realidade. A maioria dos italianos tem muito assunto. Tem um vocabulário muito amplo. E sabe um pouquinho de cada coisa. Isso é algo positivo. É algo bom. Então, se você falar caneta para o italiano... Ele vai te contar a história da caneta. Ele vai falar quais são os possíveis usos futuros da caneta. Vai lembrar da história da avó dele com a caneta. Quarta característica. Italiano grita para falar? Olha, não necessariamente. Por que eu coloquei nas verdades? Porque italiano, principalmente quando está em grupo, ele tem que ser ouvido. Ele tem muito para falar. Acabei de falar que italiano fala muito. Então, fica aquele falatório. Todo mundo querendo falar mais que o outro. Querendo ser mais. Então, nessas ocasiões, em grupo, italiano fala alto. Mas, normalmente, na vida, não é que fica gritando por aí. Senão, aqui seria um inferno, né? Não, normalmente, as pessoas falam num tom normal de voz. Quarta característica. Eles gesticulam muito? Sim. Sendo um povo que fala muito, às vezes as palavras não bastam. Então, você tem que fazer gestos. Porque, às vezes, nem precisa falar nada. Mas, você só olha para alguém e faz. Pronto. É já uma comunicação estabelecida. É o mais comum, é o universal, o que quer dizer. O que você está dizendo? O que você quer? Uma vez, eu saí com umas amigas. E aí, uma entrou numa rua errada com o carro. E o nosso carro estava atrás. Aquela fez só assim para ela. A outra já entendeu que já tinha errado o caminho. E pegou o caminho certo. E você, tem alguma característica do italiano que faz parte do estereótipo e você já confirmou de algum modo que é verdade? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Caso não seja inscrito, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos. Porque este é o nosso canal da Itália, diretamente para o mundo. Beijo. Até mais.